Música 129 Olha que lindo Showzinho 79 dólares 109 119 199 79 69 dólares 79 44 39 39 39 99 59 69 69 também 79 E o último 99 69 49 49 99 74 64 64 64 39 35 19 99 59 Da Disney 35 59 89 99 E o último Esse não gastou tão caro 79 Carim pro Gêmeos Esse Pro 2 não tem o preço Tiraram Esse tem 129 209 149 149 119 54 169 Eu acho que é junto, né? 199 Os dois 169 Os dois também É, tudo os dois Tudo pra beber É gigante Infelizmente o beijo não dá pra levar, né? É 299 399 399 Sapatinhos 499 Aqui 499 499 Várias opções de cor Tamanhos Ai, da minha 799 499 Cuidados da mamãe De graça Que não tem valor, né? Ah, 499 Nesse tem Esse também é 499 Esse também é 499 Essa pomada que é ótima Hidrata bastante 399 Preciso levar outro Preciso levar outro também Que graça Que graça Da characters Gostei dessa E são tão gostosos 6,98 12 9,99 Copinhos Copinhos Por 499 Da mini Que graça Que graça Que graça Cabidinho R$1,49 Pra colocar As coisinhas Por R$19,98 Ah, aquele negócio que todo mundo usa pra carregar o bebê R$14,99 Esse é diferente R$24,99 Tem isso daqui Por R$14,99 Este também por R$19,99 As bolsas Pra mamãe da Guedes R$59,90 Assim também Fazer a RTP R$59,99 Prefiri mais tradicionais R$19,99 Coleira Não perdeu o filho R$9,99 Ai, gente R$19,99 R$24,99 R$19,99 Esse 5 Ai, fica uns 5 peças Tá aqui, ó R$29,99 Com menos peças R$19,99 Um kitzinho completo Por R$14,99 Babador R$6,99 Com R$3,99 Esse também tá com R$3,99 R$4,99 R$6,99 R$5,99 R$5,99 R$3,99 Esse é bom R$3,99 R$3,99 Chupeta da Nini Por R$2,99 E mais bolsas Não acaba Bolsa que não tem fim R$19,99 Olha essa Que tu põe aqui até o lencinho Que legal R$24,99 Super legal Olha o tanto De opção De roupinha Pra ver Vamos lá Da carta Eu vou expor R$9,99 R$7,99 Olha os sapatinhos E os valores R$5,99 R$2,98 R$5,99 R$7,99 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 Que iracinha R$5,99 R$7,99 R$6,99 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 R$2,99 Isso é tão caro no Brasil É revoltante Você vem pra cá e ver esses valores Mesmo com o dólar alto desse jeito R$5,99 R$2,98 R$8,99 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 R$5,99 Da mini R$6,99 R$5,99 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 A grande maioria É esse valor R$5,99 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 Mulher sempre tem mais opção Que homem, né? R$5,99 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 Bom, vamos voltar Para as roupinhas R$5,99 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 Isso dá cartas R$5,99 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 Com gorrinha por Deixa eu ver o valor aqui R$5,99 R$5,99 R$1,99 R$5,99 Simplesinho Branquinho Para pôr por baixo R$9,99 Com 5 peças R$1,99 R$9,99 R$7,99 R$7,99 R$5,99 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 Essas duas peças É da Carters também? É R$9,99 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 Essas cinco peças Lindo, né? Barato Calças por R$4,99 Dois vestidinhos por R$9,99 Olha que gracinha Ah, é quase igual àqueles Só que essa rosinha R$12,99 Pode ir lá R$12,99 Dá vontade de mostrar tudo Mas é muita Muita coisa R$12,99 R$9,99 Iracinha Gente Olha O tanto De roupinha De bebê Esses kitzinhos São maravilhosos R$14,99 Com nove Peças Várias Cores Modelos Do Mickey R$5,98 Com várias peças Cinco peças Roupinhas Roupinhas da Mimi Roupinhas de festas Aqui R$19,99 Um luxo R$9,99 Um cortinho Camisetinho Só a camiseta da Polo R$7,99 R$19,99 Uma calça Polo Da Náutica Isso Que gracinha R$14,99 Roupinha de frio No Brasil No Brasil não usa tanto R$16,99 R$16,99 Nossa Tão quentinho Vou comprar um desse Para usar aqui R$9,99 Bom pessoal Espero que tenham gostado Essa é a parte Para bebês da Burlington Infelizmente Não dá para mostrar tudo Fiquem ligados Pois em nosso próximo vídeo Iremos mostrar a parte de roupas Não deixe de se inscrever Em nosso canal Tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho